Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo de Endorio Mestre de Dia, é nóis que virais! Nossa, é segunda marcha! Após um lancho maravilhoso que está dando a onça, vamos embora para casa, vamos ver o que encontramos por aí, pela frente. Marguinha cheia! Olha o motoboy maluco, velho! Olha o motoboy maluco, velho! Caralho! Essa ele gelou, é o cu da alma! Esse cara não está gravando, não é? Está fudido! Olha o cara sem vergonha, velho! O cara ia entrar à esquerda ali, foi reto! Olha o motoboy maluco! Olha o motoboy maluco! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL